Hoje, amanhã, já estão vindo pra cá E a ideia é essa É convidar todo mundo, inclusive fazer um desafio aqui Desafio a audiência do flagrante Se você for ao encontro fraterno lá no Caíque amanhã E disser que a Nusa assistiu no flagrante E que fazer o bem faz bem Você não vai pagar a inscrição A senha A senha Fazer o bem faz bem Fazer o bem faz bem Você chega lá e diz assim, ó, eu assisti a entrevista lá no flagrante Fazer o bem faz bem Você tem acesso Tem acesso lá Porque a gente tem uma inscrição de 10 reais Por quê, Carlos? Porque na verdade nós oferecemos pra esse monte de gente Almoço, janta Inclusive a produção já falou que almoçou lá Eu vi a tua toda Que assim, da qualidade Almoço, janta, café da manhã Almoço, tal Pra pessoa não se preocupar Tanto com quem vem de fora Como da própria cidade Não se preocupar com coisas estéticas Se se concentrar no encontro Se concentrar no aprendizado E acima de tudo no bem estar pessoal Olha, tenho a certeza de uma coisa Você que nunca foi Se você for Você pode estar de baixo astral Você pode estar caído Pessimista Pessimista Show pra lá o pessimismo Vai pra lá Show pra lá Quem tá com o pessimismo pode ir pra lá Que lá você vai Você vai sair outra pessoa Não tenha dúvida Conhecimento Amizade E autoestima Acima de tudo Porque eles sabem fazer com propriedade Com amor ao próximo Com respeito ao próximo E isso eu tenho certeza Por isso eu tenho certeza Que o encontro vai ser maravilhoso Eu queria roubar de você Terminou essa parte Não, só pra me dizer Que tem muita música E tem um encontrinho Com as crianças Então se você tem filho Pequeno Sobrinho Vizinho Não importa A partir das nove horas da manhã Amanhã Tem um encontro especial Com as crianças Que é interessante Que a criança É um homem de bem do futuro Sem dúvida Então a educação A evangelização Das crianças É fundamental Então amanhã A partir das nove horas da manhã Você leva seu filho E ele Ao mesmo tempo Que você tá aprendendo Que fazer o bem faz bem Ele também Vai aprender muito Sobre respeito Sobre educação Sobre quem foi Jesus Cristo E por que ele é importante Nas nossas vidas Então amanhã A partir das Amanhã Para as crianças A partir das nove horas E para os adultos A partir de uma e meia da tarde Lá no Caíco Lá no Caíco Bacana Rapidinho O tempo é curto Mas você é da área também É um expert Também na zona O Enem Como é que dá essa história Do Enem Como é que você tá sentindo Seus alunos Nesse momento Aqueles que participaram O professor Dario Ele é professor De várias escolas Aqui E do segundo grau Eu sou do dentro Do segundo grau Do ensino médio Não é E como é que tá essa coisa É interessante A questão do Enem Gerou uma aflição Muito grande O próprio Enem Ele Até as pessoas Dem que é um teste De sobrevivência Do Enem de resistência Realmente é uma prova Que cansa muito Do ponto de vista mental É uma prova muito longa E quando soube A notícia Que foi suspenso O pessoal já achava Que foi anulado E aí já cria Aquela expectativa Na verdade O Enem não foi anulado O Enem está suspenso Apenas A justiça Os advogados O Ministério Público Todo trabalhando Principalmente O Ministério da Educação A fim de Suprimir Essa suspensão Através da Reaplicação Das provas Apenas Para quem foi prejudicado No primeiro dia Que a prova Do segundo dia Não teve problema nenhum O próprio Ministro Diz que não há Possibilidade Da prova Do segundo dia Que seria Português Matemática Em relação Ser reaplicada O máximo Que pode acontecer É a reaplicação Da prova Do primeiro dia E aí cria Essaquela especulação A própria mídia Já falou E até a própria declaração Do presidente De dois dias Você tem que fazer Prova dois dias Três dias Já ela dá um pouco De volta Você ainda não faz Prova cansativa Então E outra coisa Se for fazer As duas provas Vai exatamente Coletir com testiculares Principalmente Com a data Da OESP 4 e 5 de dezembro Já especularam Vai bater Na data Da OESP E aí O ENEM O ESP Vai ser complicado Principalmente Porque o espaço Que o ENEM Utiliza Como fiscalização Não só a data Também é um espaço Que a OESP Vai utilizar Então a gente não sabe Como é que eles vão resolver Isso aí Professor Obrigado Sucesso Felicidades É o nosso Professor Daniel Obrigado